O 7 mais bagulho doido você só encontra aqui DJ Júnior Cabal Caduíte, Caduíte! O 7 mais bagulho doido você só encontra aqui O 7 mais bagulho doido você só encontra aqui O 7 mais bagulho doido você só encontra aqui O 7 mais bagulho doido você só encontra aqui O 7 mais bagulho doido você só encontra aqui Aqui no bailão meu bonde tá poderoso No bico do fuzil ela vai sentar de novo recalcada aqui Pra tu não entrar no meu caminho Se mexer com a minha tropa o serol é fininho O menor aqui da tropa foco de se sentimento O 7 mais bagulho doido você só encontra aqui O 7 mais bagulho doido você só encontra aqui O 7 mais bagulho doido você só encontra aqui O 7 mais bagulho doido você só encontra aqui O 7 mais bagulho doido você só encontra aqui O 7 mais bagulho doido você só encontra aqui O 8 mais bagulho doido você só encontra aqui O 7 mais bagulho doido você só encontra aqui O 7 mais bagulho doido você só encontra aqui Ai que delícia! Agora vai ajeitar Agora vai ajeitar Agora vai ajeitar Bate pezinho tremendo Botutututu Beboza Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Olha aí, eu já não deixei de fazer Faz o que quiser fazer, eu já subi e desci Por favor, pra засcer, pera, pera, pera Minha, já estou pra cê, fa... 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 Vai, toma, vai, toma, toma, vai, toma, vai, fogo Fala, tortinhos Fala Patinha! E nem chifre, porra E eu bati, eu bati no buco Você deixa no final, até você quer E eu bati, eu bati no buco Você deixa no final, até você quer E eu bati, eu bati no buco Você te roubar, eu bati no buco Chamei ele pro quarto, ele é mole no tatuado Chamei ele pro quarto, loucou da minha marquinha De quatro no ebola, loucou da minha marquinha De quatro no ebola Ei ei, tchutchuco, hoje eu e você Ei ei tchutchuco, hoje eu e você Vai ter que botar gostoso, vai ter que satisfazer Vai ter que botar gostoso Vai ter que botar gostoso Ah, 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 ah Não vale a razão Piss balls Não vale a razão Turn down for what? Piss balls Aguíte, aguíte Ei, caralho, bora acabar com essa frescura aí, bora cheirar a boca, caralho Cheirar a boca, caralho É o milimi MD Piss balls Piss balls Pode imaginar Que eu testi todo o meu amor em ti E não é só de pensar E só de lembrar Que eu tentei de provar amores melhores que eu tenho Piss balls Que eu queria você voltar no tempo e evitar te conhecer Mas tudo bem a sua atitude serviu pra eu aprender E você é alguém que ninguém merece te conhecer Com uma boca que nem uma boca merece te amar Você nunca soube o que era amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Com uma memória que merece ser esquecida E só pra te lembrar Você é alguém que ninguém merece ter na vida Você nunca soube o que era amar Você nunca soube o que é amar E meu amor, por que tu não Matem do seu lugar Entre nós o tubarão Bozão, vamo voltar Uh, você eu tô na ganha, estou noitada Do a pina, o tizam, as fletinas disparada Uh, você eu tô na ganha, estou noitada Falta o bebê que meu mundo tá sem raça Cê é fudo, cê é fudo Só vou botar porque teu love é absurdo Cê é fudo, cê é fudo Só vou botar porque teu love é absurdo O barão vai te pegar, o barão vai te pegar Arruma da cama, tudo que nós vai bagunçar O foco vai te pegar, o foco vai te pegar Arruma da cama, dois de lava E eu não sou exemplo para não ter Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu gostei, eu quis ir me cantar errado No conto de nada, se deu por prazer Então eu quis ser Acho que acho que atrás da gombo, a garçã caiou Já falava que amava e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Estupindo, só tomou e nunca salvou Estupindo, só tomou e nunca salvou Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Meu coração está tão só Querendo meu bem te encontrar Essa saudade dói demais Parece nunca acabar Faz uma vez quando eu te beijava Você jurava me amar Eu ainda leio Estou sozinha, sem os teus carinhos Sofrido pelo teu amor Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amo e você E hoje estou só aqui Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Porque você se foi sem mim Eu sempre amo e você E hoje estou só aqui É difícil seguir A vida sente Não dá pra ser feliz Como alguém Que felizmente somente Me afageste Mas meu coração não viu você Me foi de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem traz Quem perde é quem traz Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Tá eu que tô pisando em tu De pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tá seguro Agora eu posso dizer sem medo Não faz e tira o braço do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem traz Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão A droga da solidão Na minha companhia Responsa Já escapava que tem medo E o dia agora irão Sempre me desinvolvendo E pra tudo Sempre ponto pro caô Então chama Chama Quando tu quiser me chama Você me queima nessa cama Juro que o desejo te ama Me chama Me chama Agamela parada Me perdendo no seu mundo Amarrado e vagabundo e vagabundo Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Na droga da solidão Na minha companhia Responsa Já escapava que tem medo E o dia agora irão Sempre desenvolvendo E pra tudo Sempre ponto pro caô Então chama Chama Quando tu quiser me chama Você me queima nessa cama Juro que o desejo te ama Me chama Me chama Juro que o desejo te ama Ela parada No seu mundo Amarrado e vagabundo e vagabundo Lá vai fogo Tchau 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 Manozaf, manozaf Que é o putaria, cansei dos 150 Mano índio, mano índio Eu vou cá em gita Vou f gorgeous em camisinha Hoje eu vou dar a você Põe a mãozinha pra cima e grita Hey! Tremendo, 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 Tremendo Muita puta, muita puta, muita puta, muita puta Uhuuuuuuu6 Veste, 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 v É de quatro que ela se amarra, fazendo a novinha sacada Se a bruma no colo do preto, na onda da bala vai ser machucada Ela pensa até que não, mas eu já sei que ela quer Corte de prante pra toda mulher, ela toma a hora que quer Se é pra cu de putaria, as piranha se envolve Agacha com jeitinho, ela quer leite na boca dela Agacha com jeitinho, vamos, leite na boca dela Ajoelha com jeitinho, vai, leite na boca dela Só vem cantucano, cantucano, cantucano Vai soca tudo, vai soca tudo Só vem cantucano, cantucano, cantucano Vai cabal Vamos lá, Pedrinho Ajoelha com jeitinho Ajoelha com jeitinho Agora tu soca, baby, eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Se vem logo, 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 quando eu quis, quis, quis Agora tu soca, baby, eu quero curtir Pega, pega Eu quero curtir Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega Vamo lá, Pedrinho Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega Eu te dava amor, você me dava trabalho Eu queria romance, só wap, wap O jogo vira agora que eu tô diferente Eu sei que te dá gole agora, só mano tá pt Aresão batendo grave Você não passou de quase Faz que eu não esperei, faz que eu me arrazei Faz que eu sinto a volta, mas eu não tô mais já sem replay Eu tive love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sobe, baby, eu can't believe it Eu tive love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sobe, baby, eu can't believe it Olha só, olha só, olha só, presta atenção É só catucatão, catucatão, catucatão Os 7 mais bagulho doido você só encontra aqui Catucatão, catucatão, catucatão Nossa minha bem preparada, hoje eu tô cheio de tesão Eu vou te pegar de jeito, cheio de disposição Mas é eu que vou escolher a melhor posição É só tu ficar de quarto pra tu ver o que é bom Ela é só catucatão, catucatão, catucatão Ela é só catucatão, catucatão, catucatão Pra poder fuder comigo, tem que ter disposição Pra poder fuder comigo, tem que ter disposição Não adianta ir me procurar, sabe eu sou melhor só Pra quem tem até me relacionar, mas a cabeça dá um nó Vou ter os trocos pra me entender Todos os cheiros pra te esquecer E o que foda é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me perdo pensando em você Nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar com esse mulher mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo desse jogo A sorte eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra dar pra você dizer que o culpado vê Vai fogo! Vem novinha pro caô! Joga acula, prendendo umas Toma, toma sua deira Pode viver cá, mulher Pode vir, pode vir Pode viver cá, mulher Pode vir, pode vir Vai, fogo! Essa garota me chupando é meu dia de sorte Eu foda-o ela muito bem dentro desse pote Eu sempre filho, multiplico todo esse bote Se ele está em mim, eu pego e pensam com sua plug Médico me estressa, visto eu deslizo Acrescentei detalhe no bloco do dente de siso Junto, peso no peso, dessa vadia me esquivo Meu pescoço tá lotado, forrado de ouro macio Dizem o que tu quer, neném Senta pra tropa do Fafá Que é ganhável, neném Anda carregando meu fú Usando minha chance Se você sabe que eu sou fú Que é o fú do bem Essa garota me chupando é meu dia de sorte Eu foda-o ela muito bem dentro desse pote Eu sempre filho, multiplico todo esse dote Se ele está em mim, eu pego e pensam com sua plug Dizem o que tu quer, neném Senta pra tropa do Fafá Que é ganhável, neném Anda carregando meu fú Usando minha chance Se você sabe que eu sou fú Que é o fú do bem Eu chamo meu na VM No beatzongo cai o passo junto com GM A crema queima na seda Abra o couro creme Bota forte, sobe o tom só Pleno que tu geme Dê carreira em tiquim Cavalinho de pau Ela é manja de lille Seu paque é belille Ela grita no fruto Pôs me pedindo crime Me chama de teu homem Quem te serva aqui no smartphone Me convidando pra ir pra home Quando eu chego ela atende Dizendo eu come Solta meu fogo se alguém pergunta quem te come Digite life, life check Fumadão de dry ouvindo o hino dos moleques Ela sabe a picandilha que nós é mó breque Eu vou de trezeiro pra ouvir vai de Porsche Black Pra conferir uma história o em front é back Dizem o que tu quer, neném Senta com a tropa do papá Quer ganhar bom bem Anda carregando meu fuso Usando minha chance Se você sabe que eu sou o clube Que eu foda bem Segui lá dinheiro com romance Coração bandido Nunca vai ter Se aliançar no dedo A cada dia da semana Uma que me arranha Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem O jeito que se botou Mas as coisas mudou E o jovem tirou todo dia da semana Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem Da aranha E eu já disse, doutor Mas as coisas mudou E o tio que tira todo dia na semana Ela me era bom romance Coração bandido Vai ter Então, vai, toma Se aliançar no dedo A cada dia da semana Uma que me arranha E ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem Da aranha E o jovem tirou Mas as coisas mudou E o tio que tira todo dia na semana Eu quero te beijar Uhuuu No quadro escolhinho, fazendo carinho Já tá lá em cima de tu, só quero te beijar Uh, uh, uh No quadro escolhinho, fazendo carinho Já tá lá em cima de tu, só quero te beijar Uh, 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 uh Só quero te beijar Uh, 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 uh Hoje é seu dia de sorte Já tô tirando meu chote Todo mundo quer, mas eu te escolhi Você já sabe o caminho Sabe fazer direitinho Tem nove dias, vai descer Vou trazendo, no talento Brincando embaixo do umbigo Vou subindo, tá pedindo Hoje eu acabo contigo Eu tô com a vida meio balançada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se eu sou um boca louca, tá malé, ligado Eu tô com a vida meio balançada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se eu sou um boca louca Eu tô com a vida de discussão, chega disso Vou tocar a vida solteiro, sigo convido O tempo passa, só aprendizado Que não existe amor, só interesse da sua parte Bota o motor pra acelerar, final de semana Beijinho lá com barujá, bebê me acompanha Vai na bicota forte, troco na estampa É vivência mesmo, vai queimando a plata Um brinde a vida que é bela e perigosa Um brinde a você que é maluco e mó gostosa Um brinde a nós, daqui a vários anos Tá na miséria da cadeira de balançou Com um simples olhar Eu me apaixonei Por acontecer Que você é Responsa A minha essa trama Vinha você envolver O sol aquecer Liguei a você Me abandonarei Como eu sonhei Sempre te amarei Eu não fui toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Meu coração Escolhendo de paixão Por você Sempre te amarei Sempre te amarei Eu não fui toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Meu coração Escolhendo de paixão Por você Sempre te amarei Bala balcunha Bala balcunha Bala balcunha Bala balcunha Eu fado, 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 eu fado o mer No próximo beatstop do maluco em vez de fazer cachau ele vai fazer cabal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau